A hora da loja mais querida aqui de Porto Alegre, que é a Lovit, que é essa loja que a gente ama, não é? Hoje eu convenci ela, a Kel, porque a Kel sabe tudo, sempre fugindo de mim. Kel, me fala dessa prateleirinha, que incrível, que eu amo ferro. Ai, Carmen, essas prateleiras aqui, elas têm uma pegada industrial. Como fica linda, né? E a gente colocou ela aqui junto com a decoração de Natal, porque a decoração de Natal desse ano veio com muita madeira, né? Não, tá lindo. Então, ela fica bem neutra, então ela fica bem com qualquer cor. Gente, detalhe pra essas jarras de abacaxi, olhem que coisa mais linda. Toda só a Lovit tem essas coisas, né? Olha aqui as jarras. Olha que coisa mais linda. Os saleirinhos tão lindos também. Não, e essas, isso aqui é uma manteigueira, essa pequenininha aqui. Olha que amor, pra botar na mesa. Tem manteigueira de passarinho. Olha que graça. Não, a Lovit é demais, né? E tem essa outra aqui também, ó. Que é essa aqui, a tradicional redondinha. Olha que amor. Só que com um passarinho na... Não, isso é uma lembrancinha tão legal pra gente dar. Dá uma olhadinha nesse bolzinho de abacaxi. Que fofo. Não, olhem. Bom, pra uma sobremesa ou um patezinho, né? Essa loja aqui... A gente sempre tem coisa de coração também, né? Sempre. A priori. Olha aqui, ó, gente. Pra botar petisquinhos, não é? Olha que amor. Fosquinhos, patezinhos, geleios. E eu vou te dizer assim, ó, impressionante como a Lovit é uma loja assim que ela estimula a criatividade da gente, né? Vamos andar mais um pouquinho pra mostrar. Não dá vontade de fazer uma mesa bem bonita? Não, dá vontade da gente estacionar um caminhão e sair correndo com tudo. Olha essas cores que chegaram no verão. Olha o que é isso aqui, gente. Vamos pegar a azul também. Olha aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Pode fazer uma composição até dessas duas cores juntas. E o que é esse suplá aqui, ó, nas mesas cores? É, esse suplá tá nas cores, né? É, tá lindo? Olha que lindo. Fazer uma composição de mesa de verão maravilhosa. Não? Maravilhosa. É. Eu amo essa loja. Amo de paixão. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Olha os feixes que legal. O que é isso aqui, Kiel? Essa é uma petisqueira. Olha que lindo. Pode colocar uns queijinhos. Pra casa na praia, né? Olha aqui. Olha aqui essas petisqueirinhas aqui de Estrela do Mar, que linda. Ai, olha que amor. Ai, tem o porta guardanapo. Aqui tem a balinha também, que pode colocar uns pãezinhos. Não, isso faz toda a diferença, né? Na hora que tu recebe alguém. Olha aqui que graça. Os palitinhos que tu colocaram. Ai, olha que amor. Muito bonito, né? Não, muito, muito mesmo. E o que é esse baú aqui, hein, Kiel? Olha que coisa mais linda isso aqui. Essas peças são pra compor na praia, essa irmã já. Patrícia Maranhão, né? É, maravilhosa. Que tá nos tons, né? Tudo aqui tá nos tons, né, Kiel? Vamos dar mais uma voltinha por aqui. Gente, olhem, fiquem de olho nas almofadas enquanto a gente vai caminhando. Vamos parar aqui nos verdes. E a gente começa aqui com esses pactos incríveis. Gente, olhem o que é isso aqui. Esse aqui é decorativo. Eu amei, Kiel. Os bracinhos podem usar como cabide, né? Não, eles são lindos. É uma graça. Eu usaria até eles decorativos. Nessa mesma linha tem, olha as lanternas maravilhosas. Não, é muita, muita coisa linda. O que que a gente tem mais aqui, Kiel? E essas peças, elas deixam a casa com uma cara de verão, né? Com cara de verão, com cara de cuidado. Esses vasos verdes maravilhosos de vidro. Estão lindos. Peraí, o que é isso aqui, Kiel? De lindo. Esse jogo americano de folha é uma... Ele é incrível. Ele, assim, ó. Todos os cantos... Não, e tem tudo a ver com essa pegada, assim, bem tropical, de verão. E a gente vai finalizar, gente, nessas almofadas aqui, que eu achei elas, assim, maravilhosas. Aqui a costela de Adão, aqui a espada de São Jorge. Fica uma coisa bem verão, né? Olha as boas, hein? Olha que lindo. A vinar, as jarras. Aqui tudo conversa entre si, né? Não, e olha aqui. Nossa boleira. Sabe que eu devo ter algum problema com pratos de pé? Porque eu sou apaixonada e eu faço coleção. Tu acredita? Tenho muitos, né, Kiel? É, essas chegaram essa semana. Super novidade. Não tem mais motivos, não é? Pra todo mundo dar uma chegadinha aqui na Loft. Mas eu acho que a gente pode dar mais um motivo, o brunch. Isso aí. O brunch todo sábado, gente. O brunch todo sábado, que é maravilhoso. Além daquele café lá no fundo, assim, que é super inspirador. Essa loja é demais, né? Ela fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E nós queremos todo mundo aqui.